E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Instagram, aproveita e se inscreve aqui, instagram.com.br conteúdo animal. Então nós temos aqui essas barrinhas aqui, as publicações, todas, fotos, vídeos, etc. IGTV só os vídeos, maior do que um minuto. Vocês já salvaram fotos? Fotos de outras pessoas, de suas ou de outras pessoas? Você pode gravar aqui, tem interesse em participar desta festa do peão. Então eu gravei um post aqui, vai ser 2020, de 10 a 21 de junho. Então, na verdade, deixa eu seguir o perfil. Tem atualizações de Java disponíveis, que beleza. Tem desse campeonato que eu quero participar, tem aqui foto de bicicleta, tem aqui minha foto. Ó, é uma foto minha. Tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui... Vamos pegar aqui... Vamos pegar esse aqui. Eu quero gravar, ó. Tem a bandeirinha. Então, eu já fui lá e já gravei. Eu volto aqui na minha carinha. Venho aqui no salvos. E aqui, ó. Tá disponível essa foto. No momento que eu não quiser mais, eu venho aqui. E pronto. A gente faz o reload. Vai no salvos. Então, só aqui as fotos que eu quero. Então, eu mostrei que eu posso ser fotos, ó, de outras pessoas, ó. Action Wake Up. E fotos minhas. Por exemplo, aqui eu coloquei o meu logotipo. Então, sempre que eu precisar mandar o logotipo pra alguém, eu venho aqui, copio daqui. Por exemplo. Certo? Então, é isso. Eu quero ver se eu coloco dos meus patrocinadores. Aí eu consigo baixar daqui e mandar pra quem for necessário. Certo? Eu acho que é isso. Deixa aqui embaixo se você conhecesse... Sisteminha do... Do Instagram. Dúvidas ou comentários? Aqui, ó. Aqui à direita a gente tem um botãozinho pra se inscrever no canal. Se inscreva se não for inscrito ainda. Aqui embaixo, todas as nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. Fui.